Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bia Miranda, influenciadora e ex-participante do programa Fazenda 14, decidiu se manifestar nas redes sociais em relação à acusação feita por sua mãe, Jenny Miranda. Na última quinta-feira, Bia utilizou o Twitter para expressar sua indignação sem mencionar diretamente o nome de sua mãe. A neta de Gretchen foi acusada por Jenny de se envolver com seu ex-marido, o jogador Arthur Vieira, durante o período em que eles ainda eram casados. Sem mencionar especificamente a mãe, Bia utilizou o Twitter para rebater o comentário feito. Em seu post, ela expressou sua revolta afirmando Em entrevista ao podcast Famacast, Jenny revelou que começou a notar uma movimentação entre sua filha e seu então marido. Além disso, ela assegurou que possuía testemunhas do suposto caso e que alguns amigos também a tinham alertado sobre a possível traição, que estava bem claro e todo mundo percebia. Desta forma, Bia Miranda decidiu se pronunciar publicamente, diante das acusações, deixando claro sua indignação com a situação e rebatendo as acusações feitas por sua mãe. E aí, quem será que está falando a verdade nessa história? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!